Olá pessoal, muito obrigada por você estar aqui e nos acompanhar. Hoje nós estamos aqui na praia de Jaraí para mais um dia de pescaria e vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar a vocês, hein? Acompanha aí, vamos embora pescar. Vem galera, vem ali. Estava filmando aqui. Pode vir, manda ver. Mais uma ação. Primeira linha dela, primeira linha. Como sempre, o primeiro peixe dela é uma cocoroca, né? Gente, olha só. Não filmei a saída do peixe, que o Zemaneta vai olhando a outra vara ali que bateu também. Abriga uma cocoroquinha. Olha o tamanho dessa cocoroca, gente. E vamos embora ver o que esse dia nos proporciona. A cocoroca aqui são jurássica. Maracassauro. Vamos embora mais. Vem lá, mais uns trabalhos aqui. Acabou de saltar um peixe gigantesco ali. Olha o xerilete. Que xerilete lindo. Olha o xerilete. Essa mulher é o de malaca. Olha. Cara, que xerilete lindo. Que xerilete lindo. Olha o xerilete lindo. A mulher é o de malaca. Bem galera, mais um xeriletezinho aqui. Na linha. Olha o xerilete. Ó, mais umzinho. Praia de Caraí. Xerilete de boca aberta. A pescadora ali, ó. Gente, aqui ó. Eu gosto de colocar coisinhas coloridas na minha... Ali. Missanguinha grow. Eu gosto. E é o resultado. E é o resultado. Vamos embora pra mais. Cala a linha que eu peço que essa mulher aprenda alguma coisa. Aqui, gente. Tirando meu xeriletezinho do anzol. Meu lindo, subiu uma cara a teva. Parabéns, pescador. Vamos embora pra mais. Não deu nem tempo de eu tirar... Filmar tirando da água. Parabéns. Vamos embora pra mais. Bem, ela bateu de novo aqui na linha dela. Deixa eu achar um ângulo aqui melhor pra filmar. Ela e o peixe. Tem ela naquela pressa que todo mundo já conhece. Ainda bem que eu dei pra ela agora o molho lente que enrola mais rápido. Aí eu fico uma hora menos filmando o vídeo pra ela. Mas... Mas... É uma pouca vergonha, cara. Vamos filmar assim mesmo. Olha o peixe que é. Nem peixe que é, cara. É inseto. Dois insetos de peixe. Tá com a coroquinha. Vai com a coroquinha. É muito pequenininho. E muito pequenininho. Vai tudo pra vida. Vai pra vida. Vamos bater alguma coisa aqui na linha do molhinho, gente. Vamos ver o que é. Olha, eu já quero te pedir pra curtir, comentar e compartilhar, hein. Vamos ver o que é. Olha quem é, gente. Olha quem é, gente. Um bichinho brabo demais. Ai, meu bebê vira. Vamos embora. Bateu aqui na linha da amiguinha, mais uma vez. Melhor pescador. Olha o tamanho da cocoroca. Cocoroca tá largada aí. Olha, a pescadora e pescada. Olha o tamanho da cocoroca. Tá até com pano na mão ainda, porque... Ela tá com pano de prato, porque ela trouxe a cozinha pra peste. Não, deixa eu botar aqui. Ó, e eu tô tentando achar ela e ela tá andando. Olha o peixe ali, ó. Bom que já solucou da linha. Gente, a cocoroca. Ó. Vamos embora pra mais. Meu Deus do céu. O peixe tá batendo na molhada pela vaga, gente. Peixe ninja. Mas tem um peixe aqui na linha do molhinho, gente. Vamos ver o que é. Ó, quero te pedir pra curtir, comentar. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Tá bom. Nos dê essa força aí, ó. Estamos aqui na Praia de Caraí, gente. No Caralho. Uau, que lindo. Que coisa linda. Que coisa linda. Parabéns, não bora pra mais. Dublezinho de cocoroca. Ó. A pescadora. A pescadora. Como é que? Uma. Vai pra vida. Agora o bebêzinho embaixo do cocoroca. O bebê. Olha que bonita, gente. Eu na cocoroca, hein. Vamos ver pra mais. Como que vai? Vem caraí, gente. Melhor lugar de Niterói. Vai ter um peixe aqui, gente. Vamos ver o que é. Pode pedir pra curtir, comentar e compartilhar, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, isso aqui, que papaterra bonito. Que lindo. Parabéns aí, pescador. Vamos olhar pra mais. Papaterra de cara aí. Uhul. Olha aí, ela puxando mais um peixinho aqui. Otimista, como sempre. Ela não perde o ânimo. E o peixe vai puxando ali, ó. Filmar aqui pra ver o tamanhão do peixe. O cheiro ali é tão bonito, hein. Ó. Aqui, ó. Tira da água que ele vai fugir. A moça aí, a moça aí. Cuidado aí. Olha que coisa linda, gente. Vai ter frito lá em casa. Olha o cheiro ali. Vamos para pra mais. Uhul. Vai ficar muito, hein. Meu Deus. Vem ela aqui, batendo aqui. Peixinho. Não sei o que é. Tô tentando achar aqui uma posição pra pegar o peixe. E ela junto. É bom que a gente tem o dia inteiro pra pescar, então pode vir bem devagarinho. Vem ela aqui. Não sei o que é. Ela tá esperando o peixe sair da linha, né. Uma curvinotinha pequena. Ó. Olha o peixe ali. Tá vendo? Aqui, gente. Eu não boro pra mais. Pesca muito, gente. Essa é a vantagem de vir com ela pra pesca. Eu tenho a certeza de levar o peixe pra cá. Vem ela aqui arrastando mais um peixinho. Carapébinha. Tem uma carapébinha, apostadora aí, ó. Talvez ela trouxe até a ponta do caniço. Olha aqui, gente. Vambora pra mais, hein. Quero te pedir pra curtir, comentar e compartilhar. Vambora. Ai, cara aí, gente. Que cara aí é bom demais. Mas tem um peixinho aqui, gente. Vamos ver o que é. Ó, quero te pedir pra curtir, comentar e compartilhar, hein. Eu tô com camarão, meu lindo. Vou precisar com sardinha maromba. Depois nós vamos mostrar a escada. Ih, desculpa, desculpa, desculpa. Vem cá, meu. Tá atrapalhando. Não, tá não. Não, tá não. Ai, o bagre, gente. Apareceu. O bagre apareceu. Vou soltar ele. E bora pra mais. É um catinho bozinho. A mulher ali pegando o mazão com a coroquinha. E aí, tirando da água agora. Aqui, gente, eu e o pacuará foi uma relação de muito amor. Caramba, amor. É um amor eterno. Amor, amor. Tá coroquinha. Tá coroquinha, hein. Gente, aqui, ó. Fui jogar na água aqui. Peguei essa corvinosa. Vamos embora pra mais. Aqui, gente, acabou a bateria do meu celular. Eu fui pegar do meu lindo. Ah, gente, mas o importante é registrar. Parabéns, hein, pescador. Bora pra mais. Tem um peixe aqui na linha do Willian, gente. Vamos ver o que é. Uau! Parabéns! Parabéns, pescador. Parabéns! Parabéns! Vamos lá pra mais. Vim, Cí. Agora o Papa Terra, hein. Parabéns, pescador. Vamos lá pra mais. Vai ter um peixinho aqui na linha do Willian, gente. Vamos ver o que é. Olha, aqui acho que ficou putzinha. Eu vou me dar que tem que imaginar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau, o bagre, o bagre, meu Deus do céu, parabéns a escadona, parabéns a escadona, parabéns a escadona, parabéns, 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 não vale para mais, gente, que coisa linda, vai ter frito isso pra pra Terra, gente, que peixe gostoso, parabéns, parabéns, parabéns a escadona, parabéns a escadona. Ela mostrando que você ia pescar, olha ela tava almoçando, quando a vara... Olha o anzão que ela tá fazendo! Pegou no pancinho, gente! Tem que ser meu! Tem que ser dela! Eu não dou pro chão, não, gente! Depois que a barragem... Eu vi que tá pisgada, eu não dou pro chão! Se dá pro chão aqui, tá vendo? Você rasga isso? Rasga! Pede o tempo! Pode dar mais! Vamos ver o que é! ... ... ... ... ... ... ... E aí 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 . . . . . . Bora pra baixo Vai pra venda Vai ter outro peixinho aqui, gente Quando ele tava puxando aquela linha do magre Essa daqui tava batendo Agora vamos ver o que é Uhul Uhul Carabelo, amiga Eu sou Um pouco mais Nós vamos ensinando mais um dia de pescaria Muito obrigada Até a próxima Um fico com Deus Uma semana muito Um dia de pescaria Um dia de pesCO